Vinícius de Moraes, 1913, nasce em meio a pós-temporal na madrugada de 19 de outubro no Jardim Botânico Rio de Janeiro, Marcos Vinícius da Cruz de Mello Moraes, o nome de Vinícius vem do latim e significa que tem voz agradável. 1917, mudou-se para Botafogo para morar com seus avós e estudar na escola primária Arfrânio Peixoto, onde hoje é o Colégio Queimbo. 1920, já com 7 anos, Vinícius é batizado na maçonaria. 1922, aos 9 anos, Vinícius vai com sua irmã Lígia ao cartório e muda seu nome para Vinícius de Moraes. É neste ano que escreve seu primeiro poema, que dedica a uma menina chamada Cati, que quem estava apaixonado. Recebe de seus amigos o apelido de Poetinha. 1924, entrou para o Colégio Santo Inácio, em Botafogo, onde cantavam no coral da igreja e montavam peças de teatro. 1927, conhece e tornam-se amigos dos irmãos Paulo e Haroldo Tapajói, com os quais começa a compor e em 1928 lança com eles canções da noite e loura ou morena. 1929, bacharela em Letras, no Colégio Santo Inácio. 1930, entrou para a Faculdade de Direito. Neste mesmo ano, Vinícius faz amizade com Otávio de Faria, Santiago Dantas, Circo Marquinhos Moreira, Gilson Amado, Américo Jacoguim Naraconde e Plínio Dóide. Em 1931, entra para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. 1933, forma-se em Direito e termina o curso de Oficiais da Reserva. Estimulado por Otávio de Faria, publica seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. Daí, em frente, publica mais um livro, forma e exerce. E, vários poemas, se torna também amigo de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. 1938, ganha uma bolsa do Conselho Britânico para Estudar Língua e Literatura Inglesa, na Universidade de Oxford. Casa-se pela primeira vez com Beatriz Azevedo de Melo, que tem sua primeira filha, Suzano. Conhece Oswaldo de Andrade, com quem volta para o Brasil um ano depois. 1941, começa a fazer jornalismo em Amanhã, como crítico cinematográfico e a colaborar no suplemento literário, ao lado de Manuel Bandeira e Cecília Meirelles e outros. Alguns anos depois, começa a escrever para o jornal de diretriz, que ingressa na carreira de diplomata e nasce seu segundo filho, Pedro. Nesse mesmo ano, Vinícius sofre um grave acidente de avião, mas logo se recupera. 1946, parte para Los Angeles, como vice-conso, em seu primeiro posto diplomático. Lá, estuda cinema e publica poemas, livros, baladas e sonidos. Sua retorna ao Brasil em 1950, quando seu pai venha a falecer. A partir dessa década, começa a colaborar com o jornal Última Hora e, depois, no jornal Avanguárdia. Fica-se pela segunda vez com Lila Maria Esquerda e Bosco, que nasce em suas filhas, do anciano e, anos depois, Luciano. Também compõe seu primeiro samba, letra e música, quando tu partes com o mundo. Parte para Paris, como segundo secretário de embaixada, e publica a primeira edição de seu livro de soneto. Vinícius sofre outro grave acidente, agora de automóvel. Se casa pela terceira vez com Maria Aluncia Proença. 1960 a 1969, nasce seu primeiro neto Paulo. Um ano mais tarde, começa a compor com Carlos Mira e Pichininha, e fazia o show de larga repetição. É onde surgem os grandes sucessos, como o Garota de Upameco. Seu quarto casamento aconteceu nessa década, e foi com Melissa Abreu Rocha, que tinha apenas 19 anos. Passa a escrever para a revista Fato dos Focos e para o Diário Sariota. Compõe, com os famosos, Dorival Caíme, com quem lança seu primeiro LQ. Apresenta seu segundo livro de soneto. No fim da década, sua mãe vem a aparecer, e ele se casa com Cristina Urugão, com quem tem mais uma filha, Maria. 1970 a 1979. Casa-se com a atriz baiana Zé Zé. E estabelege com o Tocinho, uma famosa parceria, com quem lança quatro livros. Casa-se, pela última vez, com o Gilberto de Feróis Matoso. No final dessa década, já diabético, e com outras complicações de saúde, Vinícius sofre um derrame cerebral. Então, em 1980, foi instalado um greno cerebral. Mas, na manhã de 9 de julho deste mesmo ano, o poeta estava confondo, de um Tocinho, a trilha sonora do programa infantil Arco de Noé da Ritura. Após alegar cansaço, dirigiu-se ao tocando privilégio para tomar um banho, em seu escritório alternativo, que nada mais era do que a sua banheira, ao lado da qual ele deixava seus livros e todo o material que precisava para compor. Para a tristeza de seus familiares, fãs e admiradores, lá não resistiu. Seu parceiro e amigo pessoal, o Tocinho, com quem planejava os últimos detalhes do álbum, juntamente com sua última esposa, o Gilberto Amatojo, contou a sua corredora, mas não houve tempo. Vinícius morreu de edema pulmonar, um dia antes, em entrevista diante da pergunta, você está com medo da morte? Ele respondeu, não meu filho, eu não estou com medo da morte, estou, é com saudade da vida. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, e o disque, disque macio, que brota dos coqueirais, e nos espaços serenos, sem ontem e nem amanhã, dormir nos braços morenos, da lua de Itapuã. É bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã.